O Dadão assaltou uma moça, como não se fosse não matou a moça. O Dadão assaltou uma casa, matou que o pai da moça. E aí, aqui é pessoal. Pelotão na casa. Temos como tema Puduro. O nosso grupo é construído por Joel Marinho, Miguel Sebastião e eu, Luiz da Silva. E aí, vamos abordar acerca do Puduro, saber qual é a opinião das pessoas acerca do mesmo. Quem é o clubeirista favorito das pessoas. Acho que a maior parte das pessoas é o Negrega, isso é óbvio. E aí, não vamos constatar esse mambo nas ruas. E tamo junto. O Pelotão. Como é que o Kota se chama? Ah, se chama de Miro. Miro? Sim. Kota, qual é a tua opinião acerca do Puduro? É, o Puduro é um estilo que nasceu aqui em Angola. Um estilo que muita gente começa no Puduro, depois aparece em outro estilo. Como assim no caso do Porto Português, mas no Puduro hoje canta o samba. Exato. Então, o Puduro é um estilo mesmo que é assim, nacional e nosso. É nosso? Sim. E o que o Kota acha da opinião do que a maior parte das pessoas dizem que o Kuduro é um estilo de marginado? O Kota concorda com isso? Sim, eu digo isso porque é um estilo que mais que a juventude, que tá mais na posse da juventude. Certo. E o Kota, tem um kudurista assim favorito? Um kudurista favorito? Sim. Sim, tem, tem. Tem. Na grelha. Kota é meu, toma ajuda. Kota é meu. O som do Na grelha, pro Kota fechar esse mambo. Ah, o som do Na grelha? O que? Dança do Islamba. Dança do Islamba? O 4? O 4. É, valeu é meu, botei. Olha a oportunidade. Kimpila, dançara. A dança do Islamba. Vamos só dançara. A dança do Islamba. Boa tarde, botei, 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 botei. Como é que o Kota se chama? Eu me chamo Valadez. Valadez? Sim, Valadez. Nós queremos saber qual é a sua opinião acerca do Kuduro. É pá, na minha opinião acerca do Kuduro, é que Kuduro ganha o mesmo do melhor. É pá, Kuduro, se bem começou, o Kuduro, o Toninho Amado, é pá, é para os demais. Então, evolui. E o que é Kodáx? O Kodáx é que Kudurão é o estilo de bandido, como muita gente diz, ou não? Não, Kuduro, no meu caso, Kuduro. Não tem nenhum estilo de bandido. De bandagem? De bandidagem, não, não tem. Praticamente, o Kuduro, é pá, é um, é pá, como posso dizer? É uma das coisas que, é pá, até nos anima mais. Ok, e o Kodáx tem um, um Kudurista assim, favorito, que sempre que o Kodáx não tem como ficar parado? Sim, tem, 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 por exemplo, na Grelha, Papoide, Porto Prata, Aham, Lançar o Uamona, Uamona, Temo mais quem, a noite e dia, Temo mais quem, toca aí com a cadeira, Perto Galo, meu vizinho, Sim, temo mais quem, É pá, me faz com a cadeira. Quanto agora já fez Kuduro? É, Kuduro já fez Kuduro, E daqui, Trói para o Norte, Aham, Sim, parei. Mas ainda tens uma e-barra, ainda leve, podem soldar? Sim, ainda tenho, ainda tenho. Olha a ideia, fecha, então, Manda uma e-barra para nós fecharmos com força. Hum, Yeah, Pô, mano. A felicidade dá-se a quem tem sede, Se nós somos clope, devemos ter o patente, Por que que hoje os filhos estão quentes? É o mano bala 10, E o mano becapa, DJ, Manda vir, Ok, tá bom. Olha lá, Olha lá, Olha lá, Olha lá, DJ Nelson Papoide, Sempre que acordares e rezares, Quer dizer que tem dia, Gudi, Gudi, Gudi lá, Nana, Lá, 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 Pelotão.